Um belo efeito de luz e cores, incluindo uma grande e iluminada árvore de Natal. A decoração para as festas de fim de ano da Assembleia Legislativa encanta os olhares de quem passa na Avenida Jerônimo de Albuquerque durante a noite. No corredor que dá acesso ao prédio da Assembleia, as palmeiras interiais trazem um brilho especial. As lâmpadas são acesas diariamente às seis da tarde e desligadas à meia-noite. E na decoração natalina, é claro, não poderia faltar o tradicional presépio de Natal, que traz a linda mensagem do nascimento de Jesus Cristo. Tá bonito, tá? Eu lembro assim das fatidárias, da família, né? É muito bonito. A cena que retrata o nascimento de Jesus toca os corações até dos pequeninos. O presépio exposto na Assembleia mostra o menino Jesus na manjedoura, o local e os personagens bíblicos presentes neste importante momento cristão. Uma cena que inspira sentimentos de fé, esperança e renovação. O verdadeiro sentido e a beleza do Natal. É muito bonito, muito bonito mesmo. Legenda Adriana Zanotto